O ano de 2023 se encerra com tristes dados, os dados da violência doméstica. Aumentou, gente, os casos de violência doméstica neste ano, se comparado ao mesmo período do ano passado. E uma pesquisa apontou que um terço das mulheres brasileiras já sofreu algum episódio de violência física ou sexual, pelo menos uma vez na vida. A reportagem é do Israel Espíndola. Uma pesquisa realizada a pedido do Fórum Brasileiro de Segurança Pública aponta que 50 mil mulheres no Brasil sofreram algum tipo de violência no ano de 2023. A pesquisa ainda mostra que um terço das mulheres brasileiras já sofreram algum episódio de violência física ou sexual, pelo menos uma vez na vida. Em Três Lagoas, de acordo com dados da Secretaria de Segurança e Justiça Pública, 1.243 casos de violência doméstica foram registrados na Delegacia de Atendimento à Mulher. O pico dessa violência foi no mês de setembro, quando foram registrados 110 casos. O machismo e o sentimento de posse são alguns dos fatores que se explica tanto a violência, como explica a delegada titular da Delegacia de Atendimento à Mulher, Letícia Móvis. São vários fatores que levam à violência contra a mulher, mas a gente sempre percebe que o principal é o fato do machismo do homem, daquela ideia de que ele pode fazer prevalecer a vontade dele, a força. A gente vê muitos casos de ciúmes, um homem que não aceita o rompimento do relacionamento, a dependência da mulher em relação ao homem também propicia a violência, porque ela fica mais difícil dela sair de um relacionamento, a questão de ter filhos, tudo isso, e o uso também de álcool e outras substâncias, como os drogas ilícitas, isso tudo potencializa a violência no relacionamento. A violência acontece de várias formas, a psicológica, a moral. Mas o que assustou mesmo em 2023 foram os casos de violência com agressões, que neste ano ganharam conotação de crueldade. Mulheres vítimas da violência doméstica relatam como é conviver com agressões verbais, manipulações e violência psicológica. Foi passando o tempo, essa pessoa foi demonstrando uma pessoa muito grossa, muito asquerosa, né? Uma pessoa narcisista, onde eu vejo que eu estava num relacionamento tóxico adesivo. Guardava muitas coisas quando ele me agredia verbalmente, né? Porque fisicamente ele nunca me agrediu. Mas eu posso analisar que uma agressão verbal, eu acho que muitas das vezes machuca mais do que um tapa, porque que tapa você vai esquecer e aquela palavra vai ficar ali na sua mente todo dia, você vai ficar pensando, ah, será que eu sou isso mesmo? E na verdade a gente não é. Durante o ano de 2023, as forças de segurança realizaram várias operações para colocar atrás das grades homens que cometeram algum tipo de violência. Enquanto 45 homens foram presos por agredir mulheres, entre os meses de janeiro a agosto de 2023, 563 vítimas em Três Lagos procuraram a polícia e registraram denúncias de violência doméstica. Quando a mulher resolve denunciar o companheiro, ela carrega consigo um histórico de outras agressões sofridas durante o convívio. Sim, quando a mulher toma a iniciativa de denunciar, geralmente já houve vários episódios de violência verbal, violência patrimonial, psicológica, e ela foi relevando. Quando ela nos procura, a maioria dos casos, é porque ela já foi por uma coisa mais grave como ameaça ou uma agressão física. É muito difícil aquela mulher que venha denunciar na primeiro caso de violência, mesmo porque muitas nem percebem que a violência moral, psicológica, também é uma forma de violência. As vítimas de violência doméstica nem sempre terão hematomas e cicatrizes no corpo. Os sinais nesse tipo de caso estão ligados ao comportamento. Geralmente, o agressor quer controlar as redes sociais da companheira, interfere na roupa, humilha e até xinga a mulher na frente de outras pessoas. O agressor também pode ser ciumento e possessivo, a ponto de determinar as escolhas do casal. Caso você esteja vítima ou identifique alguém, procure ligar 190 e em Três Lagos tem o programa Promulce. Procure a Polícia Militar que você será orientado e auxiliado no que for preciso. Outro tipo de violência registrada na DAM foi o abuso sexual em crianças. Por isso, a delegada ressalta que é importante perceber a mudança no comportamento da criança e, principalmente, fazer a denúncia. Infelizmente, os agressores, nos casos de vítimas de abuso sexual, crianças pequenas são alguém muito próximo da vítima, pai, padrasto, um parente. A gente sempre orienta para que os pais toquem no assunto do abuso sexual, não levem isso como um tabu. Orientem a criança do que, aonde ela pode ser tocada ou não, para que ela saiba distinguir o que é um carinho normal do que é um abuso sexual. Orientem a criança e criem uma relação de confiança com ela para que ela não tenha medo de denunciar, porque a gente percebe que, muitas vezes, a criança passa anos sendo abusada porque ela sofre, ou ela sofre ameaças do agressor, ou ela tem medo de contar e ser castigada pelos pais, porque, muitas vezes, ela tem uma ideia de que ela está fazendo alguma coisa errada. Então, é importante que os pais conversem com ela e orientem nesse sentido. Os pais e educadores também, professores e professoras.